Oi, oi pessoal! Hoje nós vamos falar sobre as canções escolhidas pelo vestibular da Unicamp do Cartola. Vamos ver tim-tim por tim-tim o que temos em cada uma dessas dez músicas. Já peço para que, se você for comprar qualquer produto pela Amazon, que compre pelo meu link, que está aqui no box de descrição, pois assim você ajuda o canal sem pagar nada mais por isso. Gente, então o que aconteceu neste ano? A Unicamp selecionou dez músicas do Cartola para fazer parte do seu vestibular, da sua lista de obras de leitura obrigatória. Como vocês provavelmente não estudaram nada sobre o Cartola, vou falar sobre ele inicialmente, lembrando que a gente sempre precisa tomar o cuidado para diferenciar autor geolírico, autor de voz que fala na letra da música. Nunca podemos dizer que quem está falando ali com a gente dentro da música é o próprio compositor, é o próprio Cartola. Localizando temporalmente esse nosso compositor, o Cartola viveu no século XX, ele já morreu, ele nasceu em 1908 e morreu em 1980, compositor, cantor e seu nome oficial era Angenor de Oliveira. Mas como ele chegou a trabalhar um tempo na construção civil e usava um chapéu, coco, ele acabou recebendo ali o apelido de Cartola. Desde criança, ele nasceu no Rio de Janeiro, então desde criança ele teve muito contato com festas populares. Aos 11 anos, sua família teve problemas financeiros e ele acabou indo morar no Morro da Mangueira, na favela. Lá, logicamente, ele vai frequentar rodas de samba e já sabia tocar cavaquinho e violão. Com 15 anos ele ficou órfão, ele perdeu a mãe e aí seguiu sua vida, ou seja, teve que aprender a se virar sozinho. Teve inúmeras atividades, dentre elas a que mais nos chama a atenção é que ele criou o Bloco dos Arengueiros. E esse Bloco dos Arengueiros se tornaria a Escola de Samba, Estação Primeira da Mangueira. Famosíssima, todo mundo deve conhecer. Então, o Cartola foi um dos fundadores da Mangueira, Escola de Samba do Rio de Janeiro. O Cartola tem uma relação íntima com o samba, como vocês já perceberam aí pela própria fundação da Mangueira. A gente vai ver que as músicas que a Unicamp selecionou são sambas, mas demorou muito para conseguir gravar seu primeiro álbum. Foi apenas aos 65 anos. Outra coisa que chama a atenção é que essas canções são realmente canções escolhidas. Elas não estão dentro de um único álbum, elas estão dentro de quatro álbuns diferentes. Então, nós temos três músicas no álbum de 1974, que é Alvorada, Sim e Disfarça e Chora. Aí temos quatro músicas no álbum de 1976, Sala de Recepção, Cordas de Aço, As Rosas Não Falam e o Mundo é o Moinho. Uma música no álbum de 1977, que é Feito de Você, e no álbum de 1979, mais outras duas músicas, O Inverno do Meu Tempo e Silêncio de um Cipestre. Vou trabalhar as músicas com vocês na ordem em que eu fui mencionando seus títulos aqui, tudo bem? Vamos para a primeira, então, Alvorada. Vou lendo a letra com vocês e vou colocando aqui na tela. Só não vou colocar a música mesmo, gente, gravada pelo Cartola por conta dos direitos autorais, senão vou ter problemas aqui com o YouTube, tudo bem? Então, vamos lá. Alvorada. Alvorada seria o crepúsculo da manhã, o amanhecer, aquela primeira claridade. Alvorada lá no morro, que beleza, ninguém chora na tristeza, ninguém sente de sabor, ninguém sente tristeza, desgosto. O sol colorindo é tão lindo, é tão lindo, e a natureza sorrindo, tingindo, tingindo. E aí ele repete esse trechinho pra gente, já ali no primeiro verso, Alvorada lá no morro, amanhecer lá no morro, a gente vê que ele está falando especificamente do morro, ele está falando da favela, esse é o espaço da música. Fala de como é o amanhecer lá. E como é o amanhecer lá? Pela letra da música, perfeito. Ninguém chora, não há tristeza, ninguém sente de sabor. Gente, tem algum lugar em que ninguém chora, não há tristeza, ninguém sente de sabor? Não, né? Então, a gente tem aqui uma idealização desse alvorecer na favela. E a natureza também ali apareceu sorrindo, tingindo, tingindo, alvorada. Bom, aí aparece o interlocutor aqui pra gente. Você também me lembra, Alvorada, quando chega iluminando meus caminhos, tão sem vida. E o que me resta é bem pouco, quase nada, de que ir assim vagando numa estrada perdida. Gente, então ele escreve em primeira pessoa, nós temos um eu lírico aí em primeira pessoa, e nós temos um interlocutor, você. E olha que interessante que a gente tem aqui. A alvorada lá no morro era maravilhosa, mas a vida do eu lírico não. Porque olha o que ele diz. Meus caminhos tão sem vida, e o que me resta é bem pouco, quase nada, de que ir assim vagando numa estrada perdida. Vimos a romantização por um lado, do espaço, do morro, do alvorecer, enquanto aqui a gente tem a vida do eu lírico bastante triste. Essa, então, é a primeira música que a gente trabalha, Alvorada. Vamos pra segunda. Segunda música, sim. Analisando esse início, já vimos um eu lírico, em primeira pessoa, né? Olha a marcação ali no verbo saber. Nem sei qual será o meu fim, também no pronome possessivo meu. A gente já tá percebendo um certo lirismo amoroso ali. E ele começa dizendo pra gente que ele imagina que deve, sim, haver o perdão pra ele, senão ele não sabe qual é o fim dele. Ocorreu aqui, ao que tudo indica pela letra, uma desilusão amorosa. Até promessas fiz, consegui um grande amor, mas eu não fui feliz. Então, fica aí evidente que ele não foi feliz no amor, que ele está se sentindo sozinho. Aí, lendo mais um pouco aqui com vocês, olha o que ele diz. Todos erram neste mundo, não há exceção. Quando voltam à realidade, conseguem perdão. Porque é que eu, senhor, que errei pela primeira vez, passo tantos dissabores e luto contra a humanidade inteira. Então, bom, ele faz um comentário, né? Todos erram neste mundo. Várias vezes. Não há exceção. E conseguem o perdão. Então, por que eu, por que eu, eu lírico, que errei pela primeira vez, passo por tantas tristezas? Por que eu tenho que lutar contra a humanidade inteira? Todo mundo erra, fica tudo bem. Quando eu erro, a punição é maior. Há um poema de Camões, que ele fala sobre o desconcerto do mundo, que ele mostra mais ou menos isso aqui. quem os bons se dão mal, os maus se dão bem. Então, ele decidiu ser mal para se dar bem. O que aconteceu com ele se deu mal. Só para ele estava o mundo ordenado. Há um poema de Camões que mostra uma ideia semelhante a essa que o Cartola está explorando nesse poema. E a gente vê também a utilização da palavra Senhor, a que referência, então, ao cristianismo, à religiosidade. Vocês estão notando que as músicas, elas são bem curtinhas, muitas partes que se repetem. Estou colocando aqui para vocês, sem a repetição dessas partes, para a gente ir analisando alguns trechos, ok? Vamos agora para a terceira música. Disfarce e chora. Chora, disfarce, chora. Aproveita a voz do lamento que já vem a aurora. A pessoa que tanto queria, antes mesmo de raiar o dia, deixou o ensaio por outra. Oh, triste, senhora. Disfarce, chora. Todo pranto tem hora. E eu vejo seu pranto cair no momento mais certo. Olhar, gostar só de longe, não faz ninguém chegar perto. E o seu pranto, a triste senhora, vai molhar o deserto. Olha que hipérbole que a gente tem aí, que exagero, né? O seu pranto, o seu choro vai molhar o deserto. Meu Deus! Para molhar o deserto precisaria de muito choro, não é mesmo? Bom, mas vamos analisar o que temos aqui já no início. Ele começa com alguns verbos do imperativo, né? Chora, disfarce, chora, aproveita a voz do lamento. Está falando com alguém. Daqui a pouco fica claro. Eu lia aí que em primeira pessoa, novamente, está falando com quem? Com a triste senhora. Esse vocativo vai se repetir várias vezes aqui na música. Então, olha, para. Para de sofrer por alguém que não está nem aí para você. Está aconselhando essa mulher. Chora, disfarce, chora. Seja discreta. Não dê escândalos. A pessoa que você queria, antes mesmo do dia amanhecer, já deixou o ensaio por outra. O que está acontecendo aqui? A gente, é o que tudo indica. Depois, lá embaixo, ele vai dizer, deixou a escola por outra. Ele troca o inverso. A gente está vendo que ele trocou de escola de samba. Então, a relação amorosa, meio que misturada ao amor com as escolas de samba. Então, poxa, deixou o ensaio da nossa escola por outra escola. Deixou a nossa escola por outra escola. Isso é muito grave. Então, disfarce, chora. E aí, como eu já tinha mencionado, a gente tem aqui o exagero. A gente tem a hipérbole, né? O seu pranto, triste senhora, vai molhar o deserto. Então, como essa mulher, essa senhora, está sofrendo. Mas, para, não adianta, disfarça. É isso que ele diz pra ela, né? O eu lírico, a voz aí que fala na música, diz pra ela. A música seguinte, Sala de Recepção, já é do álbum de 1976. Então, as próximas quatro músicas são do álbum de 1976. Habitada por gente simples e tão pobre, que só tem o sol que a todos cobre. Como podes, mangueira, cantar? Gente, nessa música a gente vai ter um diálogo. Um fala, outro responde. Um fala, outro responde. Então, nós temos aqui um vocativo aí, né? No final dessa primeira estrofe, que é a mangueira. Novamente, temos o espaço do morro. Tão habitada por gente simples e tão pobre, que só tem o sol que a todos cobre. Então, essa gente que não tem nada. Tão mangueira, diante de todas essas dificuldades. Como você pode cantar e chama a atenção pro uso da segunda pessoa, do singular que ele faz, né? Ele não usa o você, ele usa o tu, porque é tu podes. E isso vai ser uma constante nas canções do Cartola. O uso desse tu, esses verbos conjugados na segunda pessoa do singular. A resposta, como eu disse pra vocês, é um diálogo. Vem logo a seguir. Se vocês ouvirem a música, vão ver até a mudança de vozes ali, de quem está cantando. Pois então, saiba que não desejamos mais nada. À noite, a lua prateada, silenciosa, ouve as nossas canções. Olha uma personificação da lua aqui, uma prosopopeia. A lua está ouvindo as canções. Então, a resposta vem, né? Nós não desejamos mais nada. E é por isso que a gente canta. E chama a atenção pra resposta usando a primeira pessoa do plural. Porque fala, ouve as nossas canções e não as minhas canções. Há uma opção pela primeira do plural. E isso pode indicar coletividade. Continuando com a música, tem lá no alto um cruzeiro, onde fazemos nossas orações. E temos orgulho de ser os primeiros campeões. Mangueira foi a primeira escola de samba do carnaval carioca. Fica clara a referência aqui também. Eu digo e afirmo que a felicidade é que mora. E as outras escolas até choram, invejando a tua posição. Então, a Mangueira campeã e todo mundo com inveja dela. Minha Mangueira, essa sala de recepção. Olha a idealização também aparecendo nessa música. Mais uma idealização do morro. Mais uma idealização da favela. Então, ali naquele lugar, se abraça inimigo como se fosse irmão. Se acolhe o diferente. A música seguinte também do álbum de 1976, Cordas de Aço. Ah, essas cordas de aço, este minúsculo braço do violão que os dedos meus acariciam. Ah, este bojo perfeito que trago junto ao peito só você, violão. Compreende porque perdi toda alegria. E, no entanto, meu pinho pode crer, eu adivinho. Aquela mulher até hoje está nos esperando. Solte o teu som da madeira. Eu, você e a companheira. Na madrugada iremos para casa cantando. Ah, essas cordas de aço, este minúsculo braço. E continua repetindo os versos. Aqui, já no início, a gente nota a humanização, a personificação do violão. Então, a gente vai acompanhar ali a harmonia perfeita entre o eu lírico e esse instrumento musical. A música seguinte, As Rosas Não Falam. Talvez uma das mais famosas aí do Cartola. Vamos ver o que ele nos diz. Bate outra vez com esperanças o meu coração. Pois já vai terminando o verão. Enfim, volto ao jardim. Com a certeza que devo chorar. Pois bem, sei que não queres voltar para mim. Queixo minhas rosas. Que bobagem as rosas não falam. Simplesmente as rosas exalam. O perfume que roubam de ti. Ai, devias vir para ver os meus olhos tristonhos. E quem sabe sonhava os meus sonhos. Por fim, bate outra vez com esperanças o meu coração. E ai, ele vai repetindo mais alguns versos. O eu lírico, a primeira pessoa que vai se dirigir várias vezes a pessoa amada. A gente vê o uso da segunda pessoa do singular, o tu, né? Então, sei bem que não queres. O perfume que roubam de ti. Então, a gente vê, né? Então, a gente nota claramente as marcas linguísticas que indicam o interlocutor. Então, o coração dele bate com esperanças. Tava terminando o verão. Ele volta ao jardim sabendo que deve chorar. E ai, o que está acontecendo? Ele está triste. O interlocutor não quer saber dele. Ele está com saudade. Diante dessa situação, o que ele faz? Reclama as rosas. Ele vai reclamar com a natureza. Ele vai conversar com a natureza. Gente, isso a gente vê lá na cantiga de amigo do trovadorismo. Quando a mulher amada ia se queixar com a mãe, com as amigas ou com a natureza. Ia se queixar sobre a ausência de seu amado. Aqui, o eu lírico está indo falar para as rosas. Se queixar com elas sobre a ausência da pessoa amada. E ai, o próprio eu lírico diz, né? Isso é uma bobagem. Que as rosas não falam. As rosas, olha só aqui, que idealização. As rosas exalam o perfume que roubam de ti. Então, meu Deus, que interlocutor perfeito. A ponto das rosas roubarem o perfume da pessoa para poderem exalar o cheiro dela. E ai, quando diz, né? Devias ver, marca linguística de novo. Indicando o interlocutor. Para ver os meus olhos tristonhos. Os olhos são as janelas da alma. Então, os olhos tristonhos mostram a pessoa inteira triste. Quem sabe sonhava os meus sonhos por fim? Quem sabe, né? Se você olhasse nos meus olhos, você sonharia os meus sonhos. Mas a gente vê aqui, muita saudade da pessoa amada e tristeza. E, para terminar esse álbum de 1976, né? A quarta música selecionada dele é O Mundo é um Moinho. O Mundo é um Moinho. Ainda é cedo, amor. Mal começaste a conhecer a vida. Já anuncias a hora de partida. Sem saber mesmo o que irás tomar. Presta atenção, querida. Embora eu saiba que estás resolvida, em cada esquina cai um pouco tua vida. Em pouco tempo não serás mais o que és. Ouça-me bem, amor. Presta atenção. O mundo é um Moinho. Vai triturar teus sonhos tão mesquinho. Vai reduzir as ilusões a pó. Então, a gente já vê o Eulito em primeira pessoa. Porque ele diz aqui para a gente, né? Ouça-me bem. E vemos também o interlocutor. Amor, querida. Esses vocativos são repetidos por toda a música. E aí a gente vê, olha as marcas linguísticas. Embora eu saiba que estás resolvida. A gente já sabia que era um interlocutor feminino por conta do querida. Mas a gente tem outras marcas que também indicam isso. Então, o que está acontecendo? O Eulírico está se dirigindo ao interlocutor feminino que anunciou a sua partida. Anunciou a hora da partida. E o que o Eulírico vai dizer? Não, é cedo. Você mal começou a conhecer a vida. Preste atenção. Estou vendo que você está resolvida. Mas preste atenção. E aí diz para a gente, em cada esquina cai um pouco da tua vida. Em pouco tempo não será mais o que era. O mundo é um moinho. Vai triturar seus sonhos. Então, o que está acontecendo aqui? E olha a metáfora. O mundo é um moinho. Fazendo ali o paralelo entre o mundo e o moinho. O moinho que vai triturar esses sonhos. Que vai moer esses sonhos. O que está acontecendo? É como uma advertência. Os próprios passos nessa interlocutora. Os próprios passos da mulher construirão seu abismo. Sabe aquilo de ela mesma vai cavar sua própria cova? Então, essa caminhada por caminhos tortuosos vai acontecer aos poucos, conforme o tempo vai passando. Do álbum de 1977 nós temos uma única música. O que é feito de você? O que é feito de você, ó minha mocidade? Ó minha força, minha vivacidade. O que é feito dos meus versos e do meu violão? Troqueios sem sentir por um simples bastão. E hoje, quando passa a gorizada pasma, horrorizada como quem vê um fantasma. E um esqueleto humano assim vai cambaleando, quase cai, não cai. Gente, o eu poético, o eu lírico, já se dirige inicialmente à sua mocidade. Ó minha mocidade. Então, é um eu lírico mais velho que está se dirigindo à sua mocidade, à sua força, à sua vivacidade. Então, houve passagem do tempo, ele se dirige à sua mocidade. E essa passagem do tempo fica clara, né? Com a gorizada, as pessoas ali jovens ficando pasma, olhando para esse eu lírico que parece um fantasma. A gente tem a descrição dele. Um fantasma, um esqueleto humano cambaleando e tudo mais. E aí, ele continua a música. Pés inchados, passos em falso, o olhar embaçado. Nenhum amigo ao meu lado, não há por mim compaixão. A tudo vou assistindo, a ingratidão resistindo. Olha, sem nenhum amigo, sem receber compaixão, só vai assistindo tudo de camarote e venda a ingratidão. E aí, e a música dele? Isso também vai aparecer. Só sinto falta dos meus versos, da mocidade do meu violão. O que é feito de você, ó minha mocidade? Aí, ele vai repetindo os versos. Então, isso de, ai, eu sinto falta dos meus versos. Como se a própria inspiração estivesse desaparecendo com o passar do tempo. Como se a criatividade estivesse sumindo. A penúltima música é do álbum de 1979. O inverno de meu tempo. Surja a alvorada, folhas a voar. E o inverno do meu tempo começa a brotar, a minar. E os sonhos do passado, no passado, estão presentes. No amor, não envelheces jamais. Eu tenho paz e ela tem paz. Nossas vidas muito sofridas, caminhos tortuosos. Olha o que está acontecendo aqui. Novamente, é apresentado o surgimento da alvorada, né? Então, a alvorada de novo aqui. Folhas voando. O inverno do tempo do eu lírico. Que a gente pode estabelecer aí uma relação com a velhice. Uma metáfora para a velhice. Ele está usando a primeira pessoa do singular. O inverno do meu tempo. Aí, ele diz para a gente, eu tenho paz e ela tem paz. Surge uma outra pessoa aqui. Eu tenho paz e ela tem paz. Então, ele fala dele, fala dela. E aí, ele já vai para a primeira pessoa do plural. Nossas vidas muito sofridas. E a gente tem que chamar atenção para essa escolha que ele está fazendo aqui das palavras. Uma hora em primeira pessoa, do singular, outra hora na primeira, do plural. Continuando, ele diz para a gente. Entre flores e espinhos demais, já não sinto saudade. Saudades de que nada havia. Olha, flores e espinhos. A gente pode pensar que isso é uma oposição. É uma antítese. Então, apesar de tudo, eles estão bem. Ele tem paz? Ela tem paz. A última música, gente, também de 1979. A última música selecionada pela Unicamp é Silêncio de um Cipestre. Cipestre pode ser uma árvore. E no sentido figurado, também pode ser luto, tristeza. Vamos ver o que temos aqui. Todo mundo tem o direito de viver cantando. O meu único defeito é viver pensando em que não realizei. E é difícil de realizar. Se eu pudesse dar um jeito, mudaria o meu pensar. Então, olha, todo mundo tem o direito de viver cantando. Qual é o meu problema? E aqui já fica claro o uso da primeira pessoa do singular, né? É ficar pensando no que ele não realizou. E que é difícil de realizar. Se ele pudesse mudar alguma coisa, mudaria o pensamento. Para não ficar pensando nisso. Aí, continuando aqui mais um pouquinho. O pensamento é uma folha desprendida do galho de nossas vidas. Que o vento leve conduz. É uma luz vacilante e cega. É o silêncio do cipestre escoltado pela cruz. Então, olha, a gente tem a metáfora que o pensamento é uma folha desprendida. E aí, depois, a gente tem o sujeito oculto, né? Do pensamento é uma luz vacilante e cega. É o silêncio do cipestre. Então, há uma série de metáforas sendo construídas aqui. E a referência à religião, novamente, quando ele diz escoltado pela cruz. Pessoal, essas são as dez músicas escolhidas pela Unicamp. Espero que vocês tenham gostado da análise. Compartilhem nosso vídeo para ajudar o canal. Curtem, deixem um comentário de vocês. E acompanhem todas as análises de todos os livros aqui com a gente. Beijos e até a próxima. Tchau! Tchau!